Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mastercase, tecnologia da informação, você no mundo digital, 3326-2100 A tradicional noite da seresta é um sucesso em Campo Grande, o cantor e compositor Benito de Paula cantou músicas que marcaram a década de 70, vamos conferir? Bom humor e simplicidade são palavras que podem descrever a personalidade de Benito de Paula, que nos concedeu uma entrevista exclusiva na Praça do Rádio durante o ensaio de seu show Eu estou aqui com a grande atração da noite da seresta, Benito de Paula, tudo bem Benito? Tudo bem, tudo bem Tá feliz de estar em Campo Grande? Ah, tô sempre feliz, eu adoro essa terra aqui Não é a primeira vez que você tá aqui? Não, não, já vi muitas vezes aqui e gosto muito E assim, numa praça assim, é tão bonito, né? Você é filho de uma família de 13 irmãos, de onde vem essa influência musical? Vem do meu pai, da minha mãe, minha mãe cantava em casa, minha mãe agora tá no céu, né? E papai tá com 90 anos Papai sempre tocou todos os instrumentos Violão, viola, cavaquinho, bandolinho, acordeon Seu nome verdadeiro é o Daí Veloso, por que esse pseudônimo? Benito de Paula Benito de Paula é um nome que foi dado a mim por uma pessoa que veio de Portugal e foi morar na minha terra E se apaixonou pela minha terra, sabe? E foi o meu primeiro patrão, assim Eu tocava no hotel dele Ele que te deu esse nome? Ele que me deu esse nome Tivemos o privilégio de ouvir uma versão diferente de um de seus maiores sucessos musicais Mulher Brasileira Mulher Brasileira Em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim senhor Mulher Brasileira É feita de amor Agora chegou a vez Vou cantar Estou em Campo Grande Em primeiro lugar Em primeiro lugar Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui